Viva ai pessoal vamos lá ver se isto dá ou não Vamos ver Não faz e não perde Não faz e não perde Vamos ver se entra Tem uma parecida aqui e não entra a seguida Ah aqui esta é a chareca desta Oh yes Bem agora vamos tirar o som disto Boa Ai meu obrigado Obrigado Vamos aqui Sonde Não sai dai sai dai sai Desculpa ai da minha filha mas olha isto Mas vai ter que ser assim É filha já meto mais a água Já ouves assim Já ouves Pronto agora senta ai Bem Vamos chegar abaixo ao som Já está Hummm O vídeo Fica assim Depois logo vejo Vamos lá Vamos lá vamos lá Comprei O que é compras Eu quero aqui a mala Vamos aqui a ver a mala que eu A arma que eu ganhei Vamos ver aqui a arma que eu ganhei Espetáculo Não dá mais Eish 3399 Não aparece a doqueira Um dia Um dia Um dia Um dia Uma rara Isso é pena Comprá-la Mas não posso Não Agora vamos lá ver o que é que sai aqui nos Vamos aqui nos vips Mr Box Vamos ver a nossa sorte Vamos aqui primeiro Vamos aqui primeiro ao Advantage Guia de Mr Box 1 então Vamos lá ver o que é que nos vai sair Bá Aaaaaaah Estou com mais de silva 30 dias Aaaaaaah Bá Tanta coisa boa que tinha lá para sair Vamos lá sair cá porcaria Vai Vamos lá ver o que é que sai aqui no vip Nada de jeito de certeza Aaaaaah quase Jackpot Uma barrom Uma M416 Parece ser Parece ser uma arma Qualquer coisa Deixa eu lá ver o bicho Vamos aí Deixa eu lá ver o bicho Boa Parece ser boa Parece ser boa Bem ela vale Ela vale 262 mil gp Deve ser qualquer coisa de jeito A gente vai já experimentá-la Vamos aqui fazer já aqui um Um Trosbots Uma cabine de febre Só para experimentar Mais então Um Oh Olha lá gráficos Boa As Muito T señora Oh A O Boa, já foi, acho que é outro. Boa arma, boa arma. Espetáculo. Era só para fazer aqui o teste. Ah, filho, o que é? Ah, bem. Era só para fazer aqui o teste. Muito bom, muito bom. Era só para vocês verem que é a entrada aqui no... Agora o jogo é de Avalov. Vocês estão a ver, estou aqui no level 30. Bem, ganhei aqui uma arma épica. Uma épica. Nada mau, nada mau. Nada mau. E aqui ganhei... Esta aqui. Nada de especial. Mas ganhei. É o que se ganhou. Espero que tenham gostado deste vídeo. Um vídeo breve. Beijinhos e abraços. Fui. Daíde, Fui! Co-네, Todos семistas verlilia-la. é um feito-ARD.